Se tudo correr como pretende o Presidente do Egito, este poderá ficar no poder até 2030. Essa é uma das principais alterações constitucionais levadas a referendo este sábado. Alargar o mandato presidencial de 4 para 6 anos e permitir uma terceira candidatura consecutiva. Na prática, as mudanças abrem o caminho a um novo mandato de Abdel Fattah al-Sisi a partir de 2024. Do lado do chefe de Estado, argumenta-se que a revisão é essencial para completar as grandes reformas de que o país necessita. Os opositores denunciam o regresso ao autoritarismo e avançam com o exemplo da repressão crescente sobre os média. Os resultados serão anunciados oficialmente no dia 27 de abril.